Abertura Boa tarde. Vamos falar um pouco do poder do oceano. Quando nós pensamos no poder do oceano, estamos quase sempre a pensar no poder destrutivo. Quando vemos o oceano, por exemplo, num dia de inverno, com aquela força enorme que as ondas podem conter. Mas, de facto, o oceano tem muito mais poder do que isso. O oceano teve o poder de criar a vida no nosso planeta. O oceano tem o poder de continuar a manter as condições de vida que nós hoje em dia temos e que poderemos continuar a ter se tivermos juízo. E, portanto, é sobre isso que eu vos venho falar aqui hoje. Quando nós falamos do nosso planeta Terra, há muita gente que diz que o nosso planeta deve ser chamado de planeta azul, ou planeta oceano, ou planeta água. Porque, de facto, quando o vemos de espaço, o nosso planeta é profundamente azul. Mas isto acaba por ser um pouco ilusório. Porque quando fazemos uma comparação do volume de água que o nosso planeta contém no oceano, que é esta esfera azul maior que vocês veem na imagem, vemos que, de facto, o mar cobra apenas uma pequena película. É quase como um epiderme no nosso planeta. E tem uma segunda esfera menor, que é a água doce que existe no nosso planeta, essencialmente nas calotas polares e nos glaciares. Ou seja, uma água que não nos é geralmente acessível. E há uma terceira esfera, que provavelmente muitos de vocês não vão ver, que é a água doce que existe nos nossos rios, nos nossos lagos. A água doce é acessível. Portanto, quando nós perspectivamos a quantidade de água que existe no nosso planeta face ao volume total da Terra, começamos a perceber que, de facto, é um recurso muito finito e é um recurso muito limitado. E nós, durante séculos, não nos apercebemos disso. De facto, o planeta Terra, que tem no mar a origem da sua vida, tem no mar, de facto, há mais de 4 mil milhões de anos, começaram a surgir as primeiras formas de vida. O que vemos aqui são os chamados estromatólicos. Não são mais do que aglomerações de cianobactérias, que são algas verdes, azuis, que produzem oxigênio com carbonato de cálcio. São praticamente rochas vivas, que vão crescendo à medida que estes depósitos de carbonato de cálcio vão sendo acumulados. Porquê é que estas cianobactérias são importantes? Porque foram elas que, inicialmente, começaram a produzir oxigênio na Terra. Portanto, se nós, hoje em dia, temos este aspecto que todos nós temos, apesar de muito diversificado, é porque estes organismos, há 3,5 mil milhões de anos, começaram a produzir oxigênio em grande quantidade, muito antes da existência de algas ou de plantas, porque, aliás, estes organismos estão na origem das algas e das plantas, e criaram a atmosfera que nós temos hoje em dia. E ainda hoje em dia, produzem muito desse oxigênio, podemos ver isso até do espaço. Este é um exemplo do Mar Váltico, em que nós conseguimos ver estas grandes massas de cianobactérias. Foram estes organismos que eu comecei a estudar quando comecei o meu doutoramento, no século passado. Mas são organismos extremamente importantes, não só porque produzem oxigênio, também porque podem produzir toxinas que nos podem matar, e esse foi o mote do meu trabalho inicialmente, mas podem produzir outras moléculas que podem salvar-nos a vida de novo. Portanto, são organismos, de facto, extremamente interessantes, e são organismos que devemos valorizar. De facto, há ainda muita ideia de que grande parte do oxigênio que nós temos no nosso planeta é produzido pelas florestas, pelas grandes florestas tropicais. E, de facto, não é. Grande parte do oxigênio que temos no nosso planeta é produzido no mar, por estas microalgas, pelas cianobactérias e pelas algas. Portanto, é muito importante tentarmos entender que o mar, de facto, é um recurso que nós temos que proteger e que temos que cada vez mais conhecer. Mas, de facto, quando nós vamos ao beira-mar, quando vamos à praia, ou eu todos os dias, quando vou para este edifício de trabalhar, que é a sede do centro de investigação onde eu trabalho, em Matosinhos, o que nós vemos, geralmente, é uma massa azul, praticamente impenetrável. E, portanto, não conhecemos o que está no seu interior. E, muitas vezes, é a falta de conhecimento que gera a falta de respeito. É a falta de conhecimento que gera o abuso, a má utilização do recurso. E, por isso, que a literacia científica, e, em especial, a literacia do oceano, são absolutamente fundamentais para nós começarmos a respeitar cada vez mais o mar. Obviamente que, ao longo destes séculos, em milhares de anos, que a população humana ocupou e colonizou o planeta Terra, nós temos vindo a utilizar o mar para as mais diversas funções e com muito interesse e valor. Hoje, por exemplo, é um dos dias em que as praias devem estar cheias e o mar é um ótimo local para fazermos atividades de lazer. Mas também é um local onde fomos encontrar fontes de energia, muitas delas altamente contaminantes, que, felizmente, já estamos a diminuir a sua utilização. Mas é a partir do mar que nós fomos, de facto, começar a explorar o petróleo e, com as consequências, obviamente, que daí advém. Mas é ainda do mar que nós retiramos muita daquilo que são as rotas de transferência de cargas e de passageiros e de outros bens e serviços. As rotas marítimas são imensas e, além disso, obviamente, com uma pegada ecológica cada vez mais notória e cada vez mais contaminante. É do mar que nós retiramos recursos vivos. Nós retiramos ainda cerca de 50% das espécies que consumimos a partir do mar através da pesca. E, obviamente, que já percebemos há cerca de 50 anos atrás que não podemos continuar a aumentar este esforço. Porque se continuarmos a aumentar este esforço, cada vez vamos comer espécies de menor dimensão e espécies que, provavelmente, nem nos interessam. Porque se começamos a pescar cada vez mais, daqui a pouco vamos ter só um aquário de medusas. E, obviamente, que as medusas não têm o mesmo sabor que têm uma sardinha ou uma cavala. Ninguém quer comer medusas nos próximos séculos. E, portanto, o nosso impacto no meio ambiente, as alterações globais, a subida do nível do mar, começa agora a chegar às nossas costas. Começamos agora a perceber, de facto, que todos estes impactos, todas estas agressões que fizemos ao meio ambiente estão agora a sermos devolvidas pelo mar. E só agora é que começamos a percebermos disso. Mas agora temos que agir. E agora temos, de facto, a capacidade de agir para fazer com que estas agressões diminuam e o impacto seja cada vez menor. Foi só quando começámos a receber toneladas de plástico nas nossas praias e nas nossas zonas costeiras começámos a perceber que, de facto, o plástico que ao longo de quase um século começámos a deitar no mar a partir principalmente dos nossos rios. E não esqueçamos que grande parte da poluição, mais de 95% da poluição que aparece no mar vem dos rios, vem das zonas costeiras. Só a partir de quando começámos a recebê-la de volta é que começámos a perceber que, de facto, temos que parar. Porque esta que recebemos de volta é apenas uma pequena porcentagem daquela poluição que nós deitámos ao mar. O mesmo acontece quando começámos a consumir peixe ou marisco contaminado com níveis altíssimos de metais pesados de pesticidas, de drogas, enfim de toda uma série de contaminantes químicos que também fomos lançando ao mar de uma forma relativamente tranquila sem nos apercebermos mas que depois estamos agora a provar do nosso próprio veneno. Estamos agora a receber de volta aquilo que enviamos para o mar. O mesmo acontece com as zonas de baixos níveis de oxigênio. Há cada vez mais zonas de baixos níveis de oxigênio no mar não só nas zonas costeiras, perto aqui da nossa zona continental mas também as zonas do alto mar. Só que isto é, digamos, uma contaminação praticamente invisível. Só conseguimos perceber que esta contaminação existe quando nos aparecem na costa milhares de peixes mortos sem termos a mínima noção de como é que isto aconteceu. Mas de facto somos nós que estamos a produzir estes efeitos. E, mais uma vez, grande parte destas situações são imperceptíveis porque nós não conseguimos ver grande parte de nós, não sei quem aqui faz mergulho mas quem não faz mergulho, quem vai à praia não consegue ver, por exemplo, uma imagem destas como eu vi há cerca de quatro meses no México, quando mergulhei nas zonas da costa da Baixa Califórnia em que centenas e centenas de metros da zona de corals estavam completamente mortos. E isto nós não temos a percepção a maior parte das pessoas não tem essa percepção. Ao contrário de que quando viaja no nosso automóvel numa das nossas serras após um incêndio e tem uma visão direta, chocante, drástica das consequências destes incêndios. E, portanto, mais uma vez temos que ser cada vez mais capazes de transmitir a todos nós a informação do estado dos nossos oceanos para que possamos ainda ter tempo para reverter esta situação. E isso, obviamente, tem que ser feito de uma forma, por um lado, individual aumentando a literacia oceânica de todos os níveis etários já que foi hoje referido as crianças que são talvez o público mais acessível porque são mais fascinados por esta questão da diversidade e da biodiversidade do mar mas tem que ser transversal a todas as faixas etárias e, portanto, cada um de nós tem que agir na nossa casa, por exemplo, reduzindo com a utilização de plásticos de utilização única. O plástico é um ótimo material mas não para ser usado para utilização única. Portanto, todos nós, individualmente, temos que tomar essa consciência e temos que ser atores nesta peça de teatro que é a preservação do oceano. Obviamente que também temos que pedir aos nossos políticos para criarem condições para que o oceano possa ser preservado através da criação de leis, de diretivas, de implementação dessas mesmas leis. Mas não podemos focar-nos apenas neste espaço e neste aspecto. Temos que ser nós, individualmente, a criar condições para que cada vez mais sejamos reivindicativos e o oceano possa ser preservado. E, obviamente, os centros de investigação como é que é lá em que eu trabalho e muitos outros, temos que criar tecnologias para que possamos continuar a utilizar o mar de uma forma sustentável indo, por exemplo, buscar novas fontes de energia. Hoje em dia, como sabem, já existem turbinas eólicas. Estas turbinas, por exemplo, são montadas, estão instaladas perto de Viana do Castelo, não muito longe daqui. Já estão a produzir energia. São tecnologia portuguesa porque a costa portuguesa tem um declive muito acentuado e não permite ter turbinas que sejam fixas ao sedimento, que sejam fixas ao fundo do mar, como já acontece no Mar do Norte e noutras regiões do Norte da Europa. Estas são flutuantes e estão a funcionar e são tecnologia portuguesa. Portanto, temos que pensar e trabalhar neste tipo de soluções. O mesmo acontece na diminuição da poluição ambiental por parte de plásticos e de redes. Nós estamos a trabalhar num projeto em que estamos a marcar redes de pescadores porque as redes são um problema terrível quando são perdidas no mar. Chamam-se redes fantasma, o nome diz tudo, porque são redes que continuam a pescar mesmo quando estão perdidas no fundo do mar. Continuam a matar peixes. E, portanto, nós o que fazemos é criar sensores, marcadores eletrónicos que, quando a rede se perde, podem ser geolocalizados e possamos depois lá, ou com mergulho ou com um veículo submarino, ir buscar a rede e recuperar a rede para ser reutilizada, recirculada, etc. Portanto, isto é a investigação que está neste momento em curso. E temos que cada vez mais olhar para a natureza e aprender com ela. Porque, por exemplo, as bactérias, os micro-organismos, como já referi, foram um dos primeiros organismos que surgiram no nosso planeta e que têm já um historial enorme de atravessar diversos períodos acumulando no seu material genético informação que nós hoje em dia podemos utilizar. Por exemplo, no caso das bactérias, ainda há pouco ouvei um slide com uma mancha de petróleo no mar, que é um problema recorrente. Nós o que fazemos é amostrar bactérias de toda a costa portuguesa e depois, em laboratório, forçá-las a serem apenas utilizadoras de petróleo, alimentarem-se apenas de petróleo. E isso é possível. Como podem alimentar-se de outro tipo de contaminantes? E depois o que é que acontece? Imaginem que há um derrame de petróleo em caminha, nós vamos à nossa coleção georreferenciada, pegamos as bactérias que se alimentam de petróleo de caminha, desenvolvemos em grande quantidade com empresas biotecnológicas e depois com um drone vamos lançá-las na mancha de petróleo ou com um veículo submarino. E depois é deixar a natureza funcionar. A natureza o que vai fazer é que as bactérias vão degradar o petróleo e quando o petróleo acabar as bactérias desaparecem. Portanto, são estas soluções baseadas na natureza que nós temos que identificar e implementar. O mesmo acontece com plantas. Nós aqui desenvolvemos modelos utilizando plantas adaptadas à salinidade, usando ilhas flutuantes feitas com cortiça, um material também tipicamente português, e desta forma nós conseguimos no próprio local fazer a remoção de contaminantes utilizando um processo biológico. Portanto, as ações inspiradas na natureza são absolutamente fundamentais. Portanto, não temos que inventar muito, temos que olhar para a natureza e ver o que é que ela nos pode ensinar. No que diz respeito aos recursos vivos, como já falei, a pesca tem cada vez mais tendência a diminuir a sua pressão e temos que apostar em soluções, por exemplo, da aquacultura sustentável. Aquacultura sustentável é possível, já existe em Portugal. Temos aqui quatro exemplos que vão desde Aveiro até à Madeira, ao Algarve ou à Mira, em que pode ser feita quer no mar, quer em terra e, desta forma, poder sustentavelmente produzir organismos que sejam nutritivos mas, ao mesmo tempo, sustentáveis. Isso já é feito, nomeadamente, por esta empresa que produz em ilhavo macroalgas através desta aquacultura multitrófica integrada. O que nós fazemos no nosso laboratório é novamente ir ao ambiente em mostrar as ditas cianobactérias que eu vos referi no início, as tais que produzem oxigênio, isolá-las em laboratório. Criamos uma coleção de cianobactérias que neste momento já tem mais de 2 mil exemplares, é uma das maiores coleções do mundo e que serve não só para conhecer a riqueza biológica, mas também para conhecer e poder usar esta biomassa que nós cultivamos no laboratório para fazer ensaios de forma a detectar a potencial bioatividade destas cianobactérias. Por exemplo, estamos a desenvolver novas tintas antivestativas para navios a partir de moléculas que estas cianobactérias produzem. E, dessa forma, já estamos a testar em sítio no Porto de Leixões tintas formadas a partir de material biológico que não são tóxicas para o meio ambiente, são biodegradáveis, mas impedem que os navios sofram este processo de bioencrustamento e todas as consequências que daí advém. Estamos a fazer o mesmo na área da cosmética e da nutracêutica. Estes organismos, por exemplo, vivem muitas vezes em zonas costeiras muito expostas à luz do sol e produzem moléculas anti-radiação UV. Portanto, nós podemos usar produtos, cremes anti-UV a partir destes micro-organismos. Podemos também produzir materiais bioestimulantes, biofertilizantes para a agricultura, com a vantagem de poder utilizar estes organismos para condicionar os solos e fazer com que estes solos possam ter a capacidade de absorver mais água numa situação, por exemplo, de aquecimento global e de seca ou mesmo de salinização. E, por fim, o desenvolvimento de novos fármacos. Todos nós sabemos que precisamos cada vez mais de novos fármacos porque estamos a viver cada vez mais e, portanto, temos prevalências de doenças cada vez mais intensas. E já temos várias patentes a partir das nossas cianobactérias com capacidade de tratar algumas doenças muito importantes, como, por exemplo, infecções microbianas resistentes a antibióticos. Portanto, o mar tem hoje em dia ainda um poder imenso, tem uma capacidade enorme de nos ajudar a resolver problemas do dia-a-dia, temos é que saber preservá-lo. E para saber preservá-lo temos que deixar de ver o mar como esta mancha azul impenetrável da qual não conhecemos nada e começar nós próprios a mergulhar e a ver imagens como estas. Estas são imagens do Algarve, feitas por uma familiar minha que vive no Algarve e trabalha no Algarve. Não precisamos de ir ao Mar Vermelho ou ao Recife de Coral da Austrália para ver imagens destas. E acho que se todos nós começarmos a ver imagens destas, começamos a respeitar muito mais o mar quando vamos a uma praia ou quando fazemos alguma atividade dentro de nossas casas. E é por isso que para nós a literacia oceânica, a literacia científica é absolutamente fundamental para que ao conhecermos o oceano vamos com certeza respeitá-lo muito mais. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto